Olá alunos, aqui é o professor Luiz, professor de Química. Hoje eu trouxe duas questões que foram cobradas no Colégio Naval do ano de 2020, no ano que passou sobre a parte de Química Geral. Essas das questões da mesma prova do Colégio Naval são questões bem simples que abordam o conteúdo de Química do primeiro ano do Ensino Médio, que é a parte de modelos atômicos e a parte inicial sobre atomística. E também a parte de substância pura simples, substância pura composta, tudo isso aí é visto no primeiro ano do Ensino Médio. Nessa questão ele começa falando sobre o modelo atômico de Dalton, que ele diz que foi de suma importância para o conceito de átomos, moléculas e substâncias simples e compostas. Assinale a opção que apresenta apenas substâncias simples. O conceito de substância pura é aquele conceito que diz que para ser uma substância pura ela tem que apresentar propriedades físicas e químicas constantes. Ela vai ser dividida em substância simples, quando tiver apenas um elemento, e composta quando tiver mais de um elemento. De forma exumida é isso. Então toda substância simples, ela tem apenas um elemento. Então você vai ter que observar qual é a sequência que apresenta somente substância simples. Então a gente vai tentar verificar aquelas alternativas que têm substância composta para dizer que não é a resposta. E quando tiver só simples, com certeza é a resposta correta. Então na letra A, ele começa com esse ácido aqui, que tem três elementos, HCl, que é o cloro, e o O, que é o oxigênio. Então aqui a gente pode dizer que não é a resposta, porque já tem essa substância aqui, então isso aqui já deixa a resposta alternativa incorreta. Além da H2O, da água, que também é a substância composta. Tem dois elementos, H e O. BR é uma substância simples, mas não é a alternativa. Na letra B, O3 é uma substância simples, I2 é uma substância simples, e N2 é uma substância simples, então a gente já pode dizer que a letra B é a resposta correta para essa questão. Na letra C tem o hélio, tem o I2, e tem a água, que é uma substância composta. Na letra D tem o cloro, o ozônio, e tem esse dicromato, que não é a resposta correta. Na letra E, a água, todos os três são substâncias compostas. Então aqui a gente sabe que a resposta correta é a letra B. Então a letra A está errada, porque esse ácido e água são substâncias compostas. A letra B é a resposta correta, só tem um elemento, portanto é a resposta correta. A letra C é errada por causa da água, a letra D é errada por causa desse composto, que é o dicromato. E a letra E, toda aqui, todas as substâncias são compostas. Então aqui bem simples, prova do Colégio Naval 2020. Essa outra questão também foi do Colégio Naval, e também é bem simples. Ele fala da diferença entre um composto que é formado pelo mesmo elemento, que é o caso do diamante e do grafite. Diamante é um cristal de alto valor agregado, e sua composição é similar ao grafite. Eles são formados por carbono. Então vai ter um carbono que vai formar o diamante, e vai ter um carbono que vai formar o grafite. E aí a pergunta é, qual o fenômeno em que um mesmo elemento químico pode originar duas ou mais substâncias simples diferentes? Então a letra A, atomicidade, avogrado, estúper de cristalina, alotropia e covalência. Então a resposta correta, para você que esqueceu, é a resposta que fala do fenômeno de alotropia. A alotropia é quando eu tenho um ou mesmo elemento originando uma estrutura, mais de uma substância, com a partir do mesmo elemento. Então a alotropia é uma propriedade química que permite a formação de uma ou mais substâncias simples, diferentes, a partir de um mesmo elemento. Então um elemento que vai dar origem a mais de uma substância simples. Exemplos mais comuns de alotropia. O carbono que forma o carbono diamante e o grafite, o oxigênio que forma o ozônio e o oxigênio. Ambos os exemplos são substâncias simples. Então para ser alotropia, você deve atentar para o fato de ser substância simples. É isso, por hoje a gente viu essas questões bem simples e até a próxima.